Capítulo 38 Responsabilidade pela Luz Rapazes e moças, vocês são responsáveis para com Deus pela luz que Ele lhes tem dado. Essa luz e as advertências, caso desatendidas, se erguerão contra vocês no juízo. Seus perigos têm sido claramente expostos, têm sido advertidos e guardados de todos os lados, cercados de advertências. Na casa de Deus, vocês têm ouvido as mais solenes e esquadrinhadoras verdades apresentadas pelos servos de Deus, cheios do Espírito. Que peso têm esses solenes apelos sobre o seu coração? Que influência exercem sobre o seu caráter? Vocês serão responsáveis por todos esses apelos e advertências. Eles se erguerão no juízo para condenar os que prosseguem em uma vida de vaidade, orgulho e leviandade. Queridos jovens amigos, aquilo que semearem, isso vão colher. Agora é o tempo da semeadura para vocês. Qual será a colheita? Que estão semeando? Cada palavra que dizem, cada ato que praticam, é uma semente que produzirá bom ou mau fruto e que resultará em alegria ou tristeza para o semeador. Conforme a semente lançada, será a colheita. Deus lhes tem dado grande luz e muitos privilégios. Depois de comunicar da luz, depois de claramente expostos os riscos que correm, fica sobre vocês a responsabilidade. A maneira por que tratam a luz que Deus lhes envia, fará pender a balança para a felicidade ou o infortúnio. Vocês mesmos estão moldando.